Oi fofos, oi fofas, estamos aqui mais um vídeo para gravar no YouTube, né? Então, eu tô com a gente, eu vou falar oi fofos e fofas Deixa seu like e se inscreve no canal Amo, você, vocês Deixa assim, não faz assim E se inscreve no canal O que você tá fazendo? O uso ou não é suficiente Olha o que ela tá fazendo, gente Por que ela tá fazendo, gente, como é o travesseiro? O travesseiro preferido Olha o que ela tá fazendo Amarce? Oi? Amarce? Amarce? Sim Amarce? Chate? Não, não, Chate não Chate Eu vou tirar a xuxinha dela Ela nem percebeu Eu quero que você esteja filmando eu lá atrás Eu também Já bato com vocês Fala oi Eu não vou te dar o tchate Chate 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 Parece o dia inteiro Tá falando com você Fala pra Vítia Que a xuxinha vai brigar com ela Fala com ela Ela deu me bater Não Coitada Olha aqui, gente A sofrerção da menina Tchê Eu vou dar pra ela? Tchê Eu vou dar pra ela? Não pode A SHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHU Não tem um dedo 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 Ai, a gente tá muito barulho Então foi isso, gente, pra que você tenha gostado Deixa seu like, que é 5 likes pelo menos E já se inscreve no canal pra ter 13 inscritos Um super beijo pra vocês que me inscreveram E se vai, já deixa muito, muito mais likes Pra eu fazer vários canais E esse canal que eu tô fazendo É reagir na minha irmãzinha Gente, reagir na minha irmãzinha é mais diferente Só pra um chicletinho desse Ela quer chorar, fazer o sacrifício Tá de noite, ó Então, gente, espero que vocês tenham gostado E amanhã vai ter prova de matemática da minha escola Ai, meu Deus Ó, por exemplo A Petitinha Costa tem Na minha irmãzinha Da minha escola A Luana A Natasha O Cauã Então, gente, assim Tchau e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau